Fala aí galera, beleza? Eu não tô... esse vídeo não é... não é... GTA... Espera aí... Esse vídeo então não é Roadtong Percento, porque como eu falei pra vocês... É... eu não... O caralho... O meu GTA... O meu... Caralho... Enfim, o meu GTA tá com... Problema na... Nossa velha... Ele tá comprando os táxis e eu reinstalei e ele continua comprando os táxis... Eu saí podendo baixar outro... Comecei a baixar outro 4 horas... Pro... pro termo do download... Então... eu pensei assim... Caralho... ele vai pra ver... Tango atingido... Escoito comido... E daí eu pensei... O que que eu vou gravar? Eu abri meu PC... Minha parte dos jogos ali no PC... Pensei... o que que eu vou ter? Eu vou jogar... pra gravar pra galera... Tinha nada... Não tinha nem um jogo no PC... Caralho... bota a cara aí vacilão... Vacilão... E daí... Tu viu que eu podia jogar... E só tinha um饭 far... Só tinha um饭 far, dois servidores dedicado... E você recebe vinte mil... XP por... Por que o cara... Desse não é um... Nossa velho... Cara... Me disse isso não... Nossa velho... Muito louco, só que ser autor dedicado não tem aquela história né cara, se o pessoal vai parando de jogar, vai parando de ter gente, ainda mais na madrugada. Opa, que lindo. Nossa cara. Tem mais? Cara, eu gostei de jogar terceira pessoa, eu nunca, 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 nunca joguei terceira pessoa assim, é a primeira vez, eu sabia que tinha uma terceira pessoa, mas ele é, como ele era de DLC, eu sempre conseguia o game por outros meios, é, eu nunca joguei, nunca joguei terceira pessoa. Corre, cara, se eu for um FPS, eu for um FPS, nossa velho, o cara jogou um predador nos dois caras que estavam no last game e comeu a minha frag, não. Corre, corra, carregando. E, 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 imperdoável cara, isso imperdoável. Mas enfim, é, e daí hoje eu entrei, era a terceira pessoa, eu falei, nossa, perfeito pra gravar um vídeo. Alvo neutralizado. Nunca gravei um vídeo nesse episódio. OAP online. Olha só cara, ai caralho, ai que feita. Tá, deixa eu chamar minhas paradas. Ué, como que. o cara já tá acabando até gravar outro vídeo tá que bosta tá mas enfim eu como foi a como foi semana de vocês galera eu sei que não vou poder responder as perguntas mas tá acumulado lá outra coisa outra coisa eu tenho de pressão dos da steam só que da steam e simplesmente não não deu não carregou não sei que sabe apareceu no save lá carregava ele e ele começava um novo save como se ele nunca tivesse não sei lá naquele game então tipo deu bosta e eu tive que recomeçar cara porque que eu tô apertou 4 e não tá me solitando no que o espírito não sou eu matei 10 barra 3 esse foi o melhor placar que eu já fiz e eu gostei de jogar para ser pessoal gravar mais um vídeo mas um vídeo não né vou gravar mais uma partida mas enfim é porque que eu não sei o vídeo semana passada ela passada eu bosta no GTA e daí eu vou a semana acumulou para mim muita coisa trabalho de faculdade essas coisas assim e deu bosta não consegui lembrar nem lembrar de botar o GTA baixar eu chegava em casa já ia dormir tava tem essa semana mesmo é e daí eu cheguei hoje eu falei caralho sábado da noite tem que gravar fui ver e não tinha nossa eu o GTA funcionando eu botei baixar e agora tá demorando um monte porque eu peguei um torrent cruzão mas eu espero que seja um torrent bom que funcione senão vou ter que ficar o domingo inteiro insistindo em torrents diferentes para baixar um GTA porque o do Steam não leu meu save por algum motivo mas enfim é o meu save tá feito um backup lá separadinho então não tem problema nenhum sabe é não vai se perder é e é isso e eu não sei mais o que falar o que mais aconteceu na minha semana eu fiz muito trabalho hoje essa semana foi trabalho para caralho teve prova então tipo eu tava muito ocupado com tudo é por isso que não deu tempo eu deu tempo deu tempo de gravar eu só não tive tempo mesmo é de postar mas tem um vídeo pronto do que a cara vai ter que usar o seu filho e eu não gosto de jogar quem matou o caralho cara o cara já 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 me viu isso sabe esse jogo esse jogo aqui ele me leva a gears é o que que eu joguei de gears eu não joguei nada de gears o que que eu sei de Gears of War é tinha um modo para jogar com boot eu tinha meu Xbox bloqueado eu tinha tinha muito medo de conectar na internet e da live nunca mais jogar Nossa velha é ser banido da live nunca mais poder usar meu Xbox novinho então eu nunca conectei ele na internet e nunca até eu vou bloquear ele só quando fui bloquear o meu Xbox que eu fui selecionar na live enfim daí é quando eu comecei a jogar eu tinha Gears of War ai meu caralho sempre parei para carregar fodeu é quando eu comecei a jogar no Xbox em Gears of War é que era nossa um jogo único um dos exclusivos para Xbox então um Xbox Gears of War era um crime tinha muita gente que jogava online naquela época achava o jogo divertido eu não achava grande coisa e eu jogava com boot eu jogava com Gears of War com boot e daí eu tenho essa recordação sabe de jogar um terceira pessoa online entre aspas do boot do Gears of War 2 o cara morre para faca no terceira pessoa como é que muda de ângulo não 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 pega porra nossa ó deu lag deu lag deu lag deu bosta o cara tá vindo cara tá vindo desce 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 o que mais que eu fiz na minha semana quando eu não tava trabalhando fazendo um trabalho ou alguma coisa assim jogando Black Flag eu baixei o Black Flag tava gratuito na live e esses dias a o o que é que a Microsoft lançou uma atualização para Xbox cara como é que tá meu ping é pior que tá bom é lançou uma atualização para Xbox que permite o uso de HD com mais de 32 ou seja eu podia usar um HD externo e o meu Xbox nunca teve um HD é sempre foi um problema o armazenamento então pra mim foi uma mudança de vida literalmente uma mudança de vida nossa vai cair para fora do mar então pra mim como eu disse foi uma mudança de vida é e eu consegui baixar os games eu baixei o Black Flag eu baixei nossa não sei onde é que os caras tão bem eu vou jogar aqui ó eu comecei a jogar o Black Flag então e cara olha eu perdi a fé no Assassin's Creed foi no 3 quando eu joguei o 3 eu falei não esse jogo não dá mais nossa costinha e do 3 para mim eu ficava com o pensamento assim nossa cara todo Assassin's Creed que sair vai ser essa bosta agora e quando eu vi o Black Flag cara nossa que caralho aí eu fui nossa velho o cara tá campeirando no terceira pessoa o cara não merece mas enfim é quando eu vi o Black Flag eu pensei que não seria bom mas como eu tava ganhando um jogo de graça né e eu tava ganhando um jogo de graça na live e eu tinha que jogar só um tipo a única coisa que eu tinha que fazer era jogar nossa velho que tá foda matar os cara agora cadê velho tipo eles estão com uma menos expressão 30 menos não acha ninguém no mapa Deus cara te acha e te mata ó enfim é quando eu joguei comecei a jogar o Black Flag cara eu fiquei louco aquele jogo é muito foda tudo tipo aquele tipo pirata sabe encaixou perfeitamente na no game como é como se não é como se fosse um crime eu nunca tenho feito um jogo naquela temática cara que é a temática muito legal eu sabia que o cara tava ali em cima mas daí o outro apareceu tá eu vou vai começar uma guerra contra aquele cuzão lá em cima eu vou tentar pegar aquele filho da puta lá 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 né uhul que delícia enfim é tudo tipo tudo no game o jeito de você navegar é tem que administrar a população mexer no barco você ter tudo todas as ilhas para explorar segredos mapas do tesouro cara canções nossa a caça e caramba a caça as animais marinha baleia e tubarão cara é muito massa tipo é muito massa o game no game o game é muito louco cara o jogo tem perfeita sério aquele foi um dos melhores acessões perdido na minha opinião tipo eu ainda tenho aí tipo um em mim que diz assim, o dois é o melhor, mas eu já não sei. O cara não drogou uma kai, hein? Ah, é aqui que tu fica, né, tu, cuzão. Nossa, as costas, as costas. Ah, não deu nem tempo de correr. Mas eu não sei. Eu acho que se esse jogo for bom do jeito que ele tá sendo, ele pode se superar, pra mim, ele pode superar o império que o Assassin's Creed 2 foi. Eu joguei Assassin's Creed 2, eu falei, essa série é uma das mais agachas. E... É só ver o movimento ali, o cara já manda bala. E... Cara, vai... Olha, eu posso ficar meia hora falando aqui, embolado assim, mas por que eu falo embolado? Porque o Shift muda. O Shift que corre muda de direção, numa terceira pessoa. Opa, cara, você tá chamando um package aí, velho? Esse tá slow? Nem vi, nem vi como tá. Os caras tão aqui, né? O cuzão tá lá, velho. Quer ver? Quer ver que o cuzão tá lá? O que é que não? Ouous 만들! O cara... O cara nasceu, né? Não... O cara tava me seguindo, velho. Filha da puta. Toco. 12�,001. Ó, eu fiz uma partida 10,3. Matava cada noob. Não, não. Porra, eu sentia. Merda. Nossa, cara. Volta, volta, volta. Volta, volta, porra. eu não sei que me concentrar no jogo falar sobre outro assunto por isso que o pessoal que joga code tipo vai fazer um dia inteiro jogando faz uma partida massa e depois narra por cima com um assunto nada a ver eu podia jogar uma partida de pés né agora que eu pensei mas é que eu tô com muita peguiça a muita preguiça tirar o meu xbox lá na sala e trazer aqui ou então cara com dinheiro tá aqui que eu tô esmocado é que tem caminhada puta e enfim e não só é é então caralho como que eu quero fazer isso e eu tô então caralho 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 eu não tenho eu não tenho eu não tenho eu não tenho os caras estão no mestre isso é um foda do servidor dedicado então isso é um massa na sala pública nossa nossa cara os caras tão campeão tem mais agora né agora tem mais beleza isso é um foda de servidor dedicado que eu queria falar é o bom é que tem é bom é que tem eles tem ministrado online tem que respeitar a regra senão não joga no servidor um ruim entra e sai gente toda toda hora é muito fácil um time inteiro um time inteiro da vez ficar com dois no outro time já aconteceu comigo você joga está jogando tem um cara que tá jogando bem no outro time o cara vai lá e o time inteiro sai tem que faz dois você joga tipo não consegue jogar você não consegue matar porque os cara tão aparecendo na sua frente toda hora e exatamente o que tá acontecendo aqui isso que tem um isso aqui é o suficiente para você se for então se antes eu não achava ninguém nossa velho olha cara te salvei pega essa porra aí logo caralho pega essa eu matei eu matei eu matei tudo aqueles cara ali caralho vem nossa velho que jogo louco nossa que parada massa eu nunca joguei desse jeito cara eu tô muito louco tá claro né eu só morri eu acho que eu morri uma antes de ir chamar o eu falei uma vez na época de jogar moda é choper gunner é um peido só é massa quando é seu e realmente cara quando você só tem um peido é bem louco geral fica puro mas você fica demais eu sou um peido eu sou louco eu sou o rei dozeiro nossa velho com quem matou a vida da conta cara o cara ainda tá cantorando a boa tocazinha cara velho caralho e aí a mataram já né passou um leio e claro se o cara não morreu e aí o cara não morreu vai morrer também a faca e aí o o o Mas é bom mesmo Vou preparar a vida Daí eu vou para... Sem vida de novo Mais um Package Eu estou com meus kits de furigado também Eu estou chamando Package, Airstrike e Gumball Você não consegue matar 10 Pelo que eu persegui Que um de blunder não conta Nossa Nossa O cara subiu na... Na... Mas eu achei muito massa Olha, olha, primeiro Deixa eu mostrar pra vocês Olha essa lag Agora, agora carrega essa coisa aqui A lag... Nossa, vem O cara estava totalmente lagado Vocês viram a travada monstro Nossa Rafika, vamos de Rafika Vamos de Rafika, então se ele levar um tiro Se levar um tiro já era Nossa, velho, cara Sai, sai da frente, sai da frente Sai da frente, sai da frente Oh, mas claro o cara já Spawn na... Eu achei a vaga Você vai colocar um tiro Carrega porra UAV online Aê, acabou O foda é também Olha quanta pontuação que eu faço É muito louco 43 vasos Quando você faz isso Num servidor de sala Nunca, nunca se faz uma porra dessa De servidor de sala Nunca que você mata 43, 24, ganha 160 mil pontos É muito massa Servidor dedicado é o que há Não existe jogo Mais legal de jogar COD Do que servidor dedicado Desde o COD 4 com o X-Fire Até COD Modern Warfare 3 Eu joguei um pouco com o servidor dedicado Mas eu joguei muito mais o Modern Warfare 2 Que é esse daqui E é muito massa E agora eu peguei um mapa cuzão Mas eu vou tentar jogar mais essa E eu tô gravando Só pra suprir aquela necessidade de vídeo Né, cara E o que eu vou fazer semana que vem Tipo, vou resolver o problema do GTA Amanhã mesmo No caso, hoje Porque vocês não vendo esse vídeo Quem tá vendo o lançamento Tá vendo no domingo, né Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e cinco Olha só O dia de domingo Quem tá vendo o lançamento Quem É Vai ver depois Você tá vendo depois Daí não vai entender É Mas enfim É O que que eu quero explicar Bem certinho Que vai sair alguém daqui Cara, ninguém veio por esse lado Vocês realmente Ou vocês tem que pegar Toda e entra aqui Realmente ninguém veio por aqui Olha o cara já tá pegando Camper Place ali Cara, você tá jogando em terceira pessoa E tá ficando de camper Como isso? Cara, quantos tem? Tem um No time dos outros caras Não carregaram nenhum ainda Velho Ó Vai, beleza Tá carregando os caras Enfim É Eu vou passar isso o dia inteiro Tentar resolver esse problema Na GTA Se eu vou fazer funcionar o táxi Beleza Semana que vem Vídeo de GTA No 8% normal Estamos caminhando Para o fim da série Então eu quero terminar logo Eu quero terminar logo Porque eu cansei De jogar Ah, velho Claro, né O primeiro cara que eu acho Eu vou pra ele Que eu cansei De jogar Mas É o que a tem que fazer Tem que ir O pessoal gosta Depois disso Ai Eu vou aproveitar o gancho Do meu save Do detonado Aliás Meu save do detonado Eu caguei com ele Cadê ele? Ah O cara me deu Toda a volta Tem caminhando Coisa dessa? Não Não tem caminhando Você pode olhar Os caras passando Terceira pessoa Quando que eu posso fazer isso aqui Olha o cara Posso ver os caras passando Por aqui Nossa Esse mole é fantástico Quando que eu ia poder fazer isso No primeira pessoa Eu achei muito louco Eu não sei por que Que os caras Por que que Enfim Tework O que que passou Na cabeça dos caras Que pensaram assim Vamos fazer um Modo Terceira pessoa Pro 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 Call of Duty Que vai ser genial Chega aí Meu amigo Você não morreu Você morre pra arma Cara Não morreu na granada Eu morre pra arma Traz 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 Esses tiros aqui é o que a gente chama de tiro aleluia, né? O que acontece? Você atira num lugar onde geralmente pode ter um campro, reza 3, Maria, 2, Pai Nosso pra acertar alguém. Quanta kill eu já fiz de ziguei, hein, cara? Você só olha e atira assim e fala, ó, tá na mão de guild, mata-o. É louco, cara, né? Nossa, costa, hein? Tô indo bem, tô jogando legal, vamos continuar assim, vamos ver se eu consigo mais um resultado maneiro. Nossa, não dei pra ninguém. Parecia um cara ali. Tô me concentrando, por isso estou quieto. Aos caras não me vêem e eu vejo. Isso é louco, cara. Isso não é a coisa mais desgraçada que o Kuthorne já não inventou de fazer no jogo. De modo que o terceira pessoa que no jogo consegue a famosa. E os seus maiores e mais famosos Ah, cara, é claro Que eu tenho que falar Nossa, seus filhos da puta Agora eu senti que eu vou chamar um pack E vocês vão ficar quietos E não vão roubar Não adianta você ficar camperando o meu pack Primeiro, você vai morrer Segundo, que ele é meu Então eu pego ele três vezes mais rápido que você Viu? Esse cara tenta brigar E não consegue Nossa, pra quem que eu morri? Deixa eu ver, deixa eu ver essa aqui Ah, não Parece que aquilo foi Fora Ah, ah, ah Velho, os cara campera Você tem noção Um cara camperar Nesse tipo de servidor Nesse tipo de modo de jogo O cara fica atrás das casinhas Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Porque que eu comi Aí, ó Deixa eu vir aqui, né, velho Vamos ver se o cara vem O que acontece? Por exemplo Tem, vamos supor Às vezes tem alguém aqui Você pega e faz isso Vai E você fica na cabeça, né Vai que mata alguém Vai que pega o tiro Vai que mata ali, ó O cara entrando Só que não deu tempo de pegar Aí, vai, vai que tem alguém aqui Vai que tem alguém lá no fim Deu pego e faço isso E é assim que eu jogo, cara É, meu tiro louco É, na incerteza mesmo Antigamente eu jogava com o MP O que? Porque todo mundo jogava com o MP E não acabava a munição Você passava por cima do MP toda hora Toda hora Você passava por cima do MP E pegando munição Agora já mudou os esquemas O pessoal já estava Deu de mandar o MP aí Mas é que o pessoal Que pegava uma arma no Fire 2 É, acho que largou a mão Aí ainda se encontra Os caras aqui Não precisava usar esse pé Deu de nada Assim Era sempre a mesma arma Sempre a mesma arma Uma bala Mais louco que usar o MP45 Licenciador Era usar P90 Kim Nossa P90 Kim Que verdade Cara P90 Kim Olha Quem jogou Quem jogou Lembra, cara Dá um fio Engraçado Quando você lembra Como era Cusão Cara Que interessante Você tem 2x90 Cara Cada P90 tem 50 Pente 50 Bala No pente São Sem tiro O cara chega destruindo Socando O momento Do teu rabo O cara não perdoa Que merda Fudeu Pegar Seu Marra Calma Ah, claro Sempre demora Por mais que falem Ah, o pod Ele é muito rápido A troca de arma A facada Então É Muito rápido A troca de arma A facada Então É irreal Não é real É uma guerra de verdade E tal Mas não é mesmo assim Cara Meu Deus Você sofre Mas mesmo assim Cara Você sofre Com Com Esse Demor Sempre Sempre Cara Se você não Nossa Eu nem entendo Se você não tá Não tá preparado Para enfrentar O cara O cara Tava correndo E eu tava parado Mirando Aquele cara Ele já chegou Atirando Então eu consegui Corre Deu Que o outro Seja muito Número O cara é muito Número Ele não acha Que o outro Que o outro Que o outro Que o outro Velho Que foda Deu Detalhe Também Spawn 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 É Totalmente Aleatório Spawn Nossa Velho Ó Você spawna Em cima Do lado No Que Que Tá De Que Ou seja Ou seja Pega Um Eu tenho um chopper gunner em um server desse cara, nossa, você destrói, você vai spawnando, vocês viram que o spawn aqui é instantâneo, não tem tempo, não tem kill can, nem nada assim cara, morreu nasceu, faz isso com o chopper gunner cara, morreu nasceu, já tem um chopper gunner em cima de você, te mandando bala, cara, é muito, muito apelando. Ai, fugiu, caralho, eu recarregou, já nem tempo de fugir, não é como, é isso pela cura física, o cara lá no fundo, é, o cara morreu aqui, nossa, eu sabia que tinha um cara ali, eu comecei a atirar, eu sabia que um cara possivelmente ia aparecer ali, então, é só pensar, cravar a bala, Eu vou fazer um copo para o nosso, also a marca, cê quer. Carpackage, está pronto para sua carreira, mostramos onde você quer. Carpackage, pronto para a entrega. Carpackage, está pronto para sua carreira. Aqui os caras não iam Aqui os caras não iam Tinha um cara ali, não sei se era do meu time ou não Chegou o cara aqui Ah, amo, beleza Eu não pôs essa munição Ah, não consigo me jogar O foda que tipo Você pensa, não, estou com munição Então eu vou poder jogar mais Estou com munição Vou poder jogar mais Poder matar mais cara Não vai acabar tão rápido Só que isso acontece Sempre que eu pego Sempre que eu pego No internet Eu acabo movendo ele primeiro Se ver munição, eu sinto que você vai morrer Muito foda O cara é camper Cara, o que aconteceu? O cara se encontra E esquece daqui Nossa velho Que filho da puta Taca Sempre vim em cima de mim Agora meu ping tá montando Não tem nem um letrinho Tem até algum russo Isso é ruim mais um pesador Eu vou ficar aqui Opa Eu peguei até um coming back O que que os cara fizeram essa arma? Três, dois tipos Aqui no hardboard é dois Aqui é três Três, um pouco que a distância matou Silenciador corta todo o recuo da arma Nossa cara Nossa cara A arma fica muito estável A arma fica muito estável A arma fica muito estável Três tiros com silenciador De qualquer distância O cara tá do outro lado O cara tá do outro lado O cara tá lá do outro lado Nossa Jogando um двигáculo Coisa atirar antes Taca Ah, aún tudo é o que que era? Ah, morri Conte-nos onde você quer. Apoio atuamente com o Inspire-Logo. Essa sua粉 é uma palestra de formato em uma base de Buhl. Aruba-Lango! Vem para o Minas. 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 Mas não vai dar tempo de chegar. 25 segundos. Aproveitar esse tempo pra matar, pegar a pele. Nossa, tentar, né? Carrega, porra. Enfiado! Velho, o cuzão deu um susto pra porra. Enfim. Enfim. Preciso para a facada. Show-nos o que você quer. Enfim. Estou preparando para a entrega. Desculpe-se. Não deixe isso acontecer de novo. Para não deixar aquele vazio mesmo de vídeo. Beleza, galera? É... Semana que vem então. Eu espero que esteja tudo certo com o GTA. Que volte ao normal. É... Daí. Só mais alguns vídeos. Sendo em uns dois ou três. Aí já acaba a série. O GTA V. Tem um vídeo gravado. Eu vou postar ele durante essa semana. E... É isso. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo do Detonado. Do Detonado do Modern Warfare 2 Online em terceira pessoa. Sei lá. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Do canal. Porque é só um vídeo aleatório. De explicação. É... Vamos então. Torcer para que tudo esteja certo na semana que vem. Eu não vou jogar mais. Porque eu já cansei. Quero jogar Assassin's Creed. E dormir. Falou, galera. Fui. E até o próximo vídeo. Que vai ser normal. Fui.